O Bande Cidade de hoje começa com mais um caso de violência contra a mulher na nossa região. Um homem tentou matar a própria companheira no satélite íris aqui em Campinas. Só que quando tentou incendiar a casa, acabou ferido. O Gustavo Carvalho está ao vivo, tem os detalhes dessa história. Boa tarde, Gustavo. Felipe, muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligado no Bande Cidade 1ª edição. A informação de última hora que a gente acabou de receber é que o homem que praticou uma tentativa de feminicídio no bairro Satélite Iris 1 acabou de falecer. Ele estava internado no hospital da PUC Campinas, o conhecido Celso Piero, e ele tinha 80% do corpo queimado. Só pro telespectador entender do que a gente está falando, ontem à tarde ele tinha mandado uma mensagem pra ex-companheira, mulher que ele já havia agredido fisicamente, dizendo que iria até a casa dela, iria matá-la, agredir os filhos e que colocaria fogo na casa dela. Ninguém acreditou, mas no fim do dia ele fez exatamente isso. Ele foi até a casa da mulher, a esposa, ex-mulher dele, ex-companheira, conseguiu sair da casa junto com os cinco filhos. Ela correu dele. Em seguida, o homem entrou no imóvel, espalhou bastante gasolina, ateu o fogo e nesse momento ele acabou se queimando, né? Como eu disse, 80% do corpo queimado foi socorrido, encaminhado pro hospital da PUC Campinas e acabou de falecer. Ele, inclusive, desrespeitou uma medida protetiva. Ele tinha que ficar cerca de 200 metros da mulher. Não respeitou, foi até ela e acabou praticando essa tentativa de feminicídio, caso que foi registrado na delegacia da cidade. Esse caso que aconteceu no satélite Iris 1. Felipe, é com você. Gustavo Carvalho atualizando, portanto, as informações sobre esse caso terrível aqui na cidade de Campinas. Não resistiu e morreu o homem que tentou queimar a casa da ex-mulher.